E a vida afetiva? Ela tem 27 anos. 27 anos. Porque eu lembro, o gato ficou. Você lembra? Não, ela fala do gato. O gato ficou. E ela não se prendeu. O companheiro ali, que não teve o gatinho. Ele falou, não, desistiu, pulou fora. A gente não sabe se é gato, mas tudo. Não sei se era gato, mas era gato ali no momento. E pulou fora. Era o gato no momento. Então, eu sempre fui muito namoradeira, né? Ah, sim. Imagino. Muito namoradeira. Quando eu tô solteira, tô solteira. Aí eu vivo plenamente. Plenamente. Como agora, por exemplo. Bebeja flor. Ela vai... Viu, gente? Tá solteira. É aquela leveira. Ó o povo do forró. Já namorei um forrozeiro. Músico forrozeiro. Já namorei. Músico forrozeiro. Tá. E aí, nesse momento da minha vida... Mas assim, eu também tive... Não, como é que você lidou com isso? Primeira paixão. Você foi aquela de tipo assim... Primeira paixão. Ah, é. Lamber a calçada. Eu era muito apaixonada. Eu sou intensa, né? Sim. Sou a Ariana, né? Já anotei. A Ariana também. É, quando eu tô apaixonada, eu tô apaixonada. É, mas eu... Eu tive muitos relacionamentos tóxicos, assim. Muitos relacionamentos ruins, assim. Sempre fui muito ciumenta também. Então, quando eu era mais novinha... Cara, meu primeiro namorado, tadinho. Ele sofreu comigo, assim. Quantos anos você tem? Ele é fofo. Tinha? Eu tinha 17. O primeiro namorado, ó. Primeiro namorado. Tá formado no balé. Eu tava até o primeiro namoradinho, então eu tive... Ele tinha 12, eu tinha 13. Tá bom. Mas foi o primeiro namoradinho, né? É, aquela coisinha aí, da escolinha ali. É, mas até passou ano novo na minha casa. Com 13 anos. Eu falo assim, mãe, como é que você deixou com 13 anos eu passar com meu namorado em casa? Mas passou. Mas era namorado. Agora, o primeiro namorado que eu considero é do 17. Comprou flor na porta do Abel pra te entregar no último espetáculo. Ah, era a cara dele. Ah, viu? Mas eu era super ciumenta. A gente brigava muito, nananã. E depois disso eu tive alguns relacionamentos também. Os dois últimos foram lá em São Paulo. Você que não tava preparada. Ah, o relacionamento não era legal também. Mas era o primeiro relacionamento. A gente viveu muitas coisas legais também. Faz tanto tempo, né? Eu já nem lembro direito. 10 anos. Mas tem umas... É, faz 10 anos. Mas parece até mais, né? Uma loucura. Parece, né? Essa fase da vida, toda coisa acontece, né? Porque você tá vivendo intensamente. É. Então o tempo parece que estica, né? Aí eu entrei pra faculdade. Aí namorei um cara na faculdade também. Que hoje em dia é super minha amiga. Olha, difícil. A gente falou, amigo, o que você... O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Faculdade, né? A gente queria viver muitas coisas e... Mas, enfim... Beleza, foi. Aí depois eu tive um outro relacionamento que foi o cara da viagem. O que viagem? Ah, que não foi. Ah, sim. O gato. O gato. É, que não foi pra São Paulo. Isso, o gato ficou aqui. O gato ficou. Eu tive um outro também antes. Todos os meus relacionamentos foram bem difíceis, assim. Mas você acha que foi da tua parte? Ou você mais enfática? O que que você atraiu e permitiu essa toxicidade? Eu permiti muita coisa. Eu trabalho muito a questão do impor limites. Isso é uma das coisas que eu trabalho muito na terapia. De aprender a falar não. Então eu já fui muito permissiva a muitas atitudes. E aí, às vezes, você namora uma pessoa que é muito manipuladora. Tem um dom da palavra muito além, sabe? Porque é muito louco, assim, quando a gente vê mulheres como eu, né? Que são comunicativas, que são fortes, que se posicionam. Sim, sim, decididas. Aí você nunca imagina que ela vai cair num relacionamento abusivo. Porque ela se posiciona. Pelo contrário. Só que, cara, não é assim que a banda toca, entendeu? Aí vem as armadilhas. Não é mesmo. Não é assim que a banda toca. Porque até a gente mesmo tem dificuldade, às vezes, de se ver nesse lugar. Exatamente. Sabe? Tipo, teve uma vez que eu fui agredida, né? Me seguraram aqui. E como na briga eu também falo palavrão, às vezes eu me estresso, isso aqui, nananá. Eu também trabalhava com agressividade. Então, quando isso aconteceu comigo, eu, que sou feminista… Você achou que era isso por isso? Você… Sabe quando inconscientemente você não… Você fala assim, não, tudo bem que fez isso, mas também eu agredi verbalmente. Porque caiu a ficha de você perceber o quanto você também tratava, assim. Não, não só isso, mas essa dificuldade de entender essa agressão, entendeu? A física tinha um limite maior. É. E passou do limite. Exatamente. Porque aí depois, tipo, ai, amor. Aí eu falei, cara, tá vermelho. Ai, amor, não sei o quê. Dá um beijinho, aí ri, nananá. Quando vê, tá de boa. Aí quando vê, você… Tá, quando vê, eu… É isso, eu fui agredida. Depois eu tava pedindo desculpa. Entendi. Eu era culpável. Eu era culpável. Eu ia ter desencadeado aquela raiva, digamos assim. Sabe, você entende? Enfim, várias coisas, assim. Então, e foi muito bom, assim, terminei ano passado. Tô fazendo agora um ano solteiro. Eu falo que é meu recorde. Eu falei, minha família fica assim, e aí, Bruno, qual vai ser seu namorado do ano? Eu falo, gente, esse ano não vai ter, esse ano não vai ter. Esse ano eu tô me namorando. É, e eu tô tão bem, eu tô tão feliz. Que coisa boa. E eu pude também, meus dois últimos relacionamentos, eu emendei um no outro, né? E foi um muito ruim, um outro pior ainda. E aí, sabe? Um muito ruim, um muito pior ainda. Você fala assim, nossa… Entendi. Aí você falou, não vou arriscar que agora vai pro inferno. Agora, amor, eu quero eu comigo mesma, entendeu? Quero viver a vida. Tá sendo muito bom, porque eu tenho relações, eu tenho afetos, né? Pessoas que eu me relaciono. E aí, hoje em dia, com a terapia, muito. Terapia foi tipo, nossa, tudo na minha vida, quero pra sempre. Virar a chave, né? Virou a chave. E hoje em dia eu tô mais madura. Então tem vários lugares que eu falo assim, bom, agora é o momento onde eu vou repetir esse padrão ou eu não vou repetir o padrão. Porque às vezes o que acontecia? Eu vi alguma coisa na pessoa e eu deixava em segundo plano, porque eu botava gostar na frente. Exatamente. Aí você fala assim, cara, mas isso é uma coisa que eu não quero pra mim. Ah, mas eu gosto dele, tá tudo bem. Aí eu agora… Principalmente no início, né? Principalmente no início eu ganho de problema. Exatamente. Então, e no início assim, é isso. Eu me apaixono, eu começo a namorar e quando eu vejo, eu tô sendo permissiva, 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 permissiva. E aí já era. Então agora não, tipo, agora eu tô me relacionando com muita calma, com muita parcimônia, sabe? Com muita… Calma mesmo, acho que cautela. Cautela é o nome, sabe? Selecionando, né? Ver o que que é da pessoa. Impondo meu limite, sabe? Olha, eu tive até uma relação agora com um cara muito maneiro, mas que ele começou a ter um comportamento que eu… Eu falei, isso eu não quero pra mim. Entendi. Isso. A longo prazo? Não, eu não quero. E eu falei, bom, agora é o momento de eu entender. Vou botar o meu gostar na frente ou vou botar o que eu não quero pra mim na frente? Perfeito. E aí pela primeira vez, aos 27 anos, eu falei, não, eu vou botar o que eu não quero pra mim na frente. O que eu não quero. Eu não vou trazer pra minha vida aquilo que não vai me agregar ou vai me desestruturizar, né? É, e aí tinha um rolê também, como mulher, a gente acaba caindo, né? Num lugar tipo, ai, não tá confortável pra mim, então eu vou chegar pro cara, eu vou falar pra ele o que eu não gosto. E aí a gente cria uma expectativa. De mudança, promessas em vão. É, que aí a pessoa faz uma promessa que você queria ouvir, aí você cobra a promessa porque ela não vai acontecer. Não, isso é um ciclo, né? Você não muda ninguém. É um ciclo. Essa grande realidade que eu aprendi. É verdade. Né? Porque eu achava que podia mudar, que o amor mudava tudo, que transformava. Tô achando que ela também vai fazer uma série de relacionamentos tóxicos. Eu também. Ai, que certeza. Não, isso aí eu sou expert, gente. Eu sou expert. Superações sobre relacionamentos tóxicos. Exatamente, exatamente. Eu acho que vai ser bacana.